Grande Paulinho, ó Pra você O grande menino Os Paulinhos Basta um simples olhar Você me faz viajar Deixe teu sorriso no brilho Você me faz bem milhar Vê se pode jogar 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 Basta eu sempre dizer Te amo Hoje não diria o ar Vê se pode jogar Neste rosto Que me escorri Sem o que te dizer Te amo Eu consegui vencer Não tenho sonho Tchau Tchau Tchau